Fala meu povo, olha só, nesse momento você já está vendo essas imagens da câmera de segurança No momento exato em que uma rota do Distrito Industrial está sendo assaltada e abordada por criminosos Nós recebemos essa denúncia ontem aqui no programa em que um motorista, ele mesmo ligou pra cá E informou que diversos assaltos e roubos às rotas que estão indo para o Distrito de Manaus Para o trabalho pessoal, acorda cedo, 4h30 da manhã, você está vendo o horário aí que está na sua tela O horário aí, olha só, 4h43 da manhã, tá certo? Isso aí foi ontem, o telespectador que é motorista dessas rotas Ele ligou pra cá, denunciou que diversos assaltos estão acontecendo E esse aí é um dos assaltos no qual ele foi vítima, ele e mais outros trabalhadores Você percebe que a rota não está nem cheia Ou seja, ele estava iniciando a rota, buscando os trabalhadores para encaminhar a empresa No momento que foi abordado por vários criminosos Olha só o momento exato que acontece essa ação Então perceba que a insegurança em Manaus está cada vez pior Não adianta em todos os cantos, meu amigo, em qualquer horário, em qualquer área Os criminosos não estão nem aí Câmera de segurança não inibe mais ação desses camaradas, não Na cara limpa, eles chegam, invadem o local como se fossem deles E pegam o dinheiro como se fossem deles também Aí eu te digo o seguinte, o camarada, a pessoa trabalhadora Que acorda cedo, já vive uma vida aí em que muitas das vezes O que acontece? Não tem aí qualidade de vida Por quê? Porque dorme pouco, tem que acordar cedo Tem que passar o dia trabalhando Chegar em casa não dá tempo nem de descansar Tem que dar atenção para o filho, tem que dar atenção para a mulher Aí o que acontece? 4h43 da manhã Para o cara entrar numa rota 4h43 Ele já acordou acho que 3 horas ou 2h30 se ele fosse antecipar para fazer as coisas Aí entra na rota, vai dar aquele sono para chegar na empresa, para descansar um pouquinho mais E se depara com essa situação Minha gente, é uma situação complicadíssima E com essas imagens aí eu peço para você já ligar aí no nosso número 3-3-0-7-39-50 3-3-0-7-39-51 3-3-0-7-39-52 Começando essa sexta-feira Rui Mendes, está tudo certo contigo Rui? Tudo tranquilo? Bastinho, está feliz? O Bastinho já entra hoje No clima de final de semana Hoje tem uma gelada Daniel Barbosa não, porque o Daniel Barbosa é fitness A única coisa que vai entrar é batata doce aí É assim minha gente Último programa da semana, sexta-feira animada Eu já peço para que você possa participar Não tem como ligar no número fixo Meu amigo, eu te dou outra saída Tem o nosso WhatsApp aqui, ó 993-27-6649 Manda a sua ocorrência para cá Que nós vamos levar a nossa equipe de reportagens Até você para mostrar a realidade Porque muitas das pessoas, o que acontece? Ah, isso não acontece em Manaus, não Isso acontece no Rio de Janeiro Isso acontece lá fora Aqui em Manaus está tudo tranquilo Não se engane, querido Aqui em Manaus a situação está preta, meu parceiro É Muita coisa aconteceu nessa madrugada Como esse assalto aqui, esse roubo A rota que faz o distrito Que leva os trabalhadores até o distrito de Manaus Aí eu já converso com você que é trabalhador Com você que trabalha no distrito industrial Deixa eu perguntar para você Realmente isso acontece? Ou é o Luiz que está fazendo montagem aqui? Realmente é essa a realidade do trabalhador Quando vai em direção à sua empresa É você que conhece alguém Você que já foi vítima Mande mensagem para cá E me diga se o Luiz está mentindo Se isso é invenção Se esse vídeo aí foi planejado Mande aqui a sua denúncia Conta para a gente que eu quero saber de você É porque o nosso WhatsApp já está funcionando Já temos denúncia, minha diretora? Já estão abrindo ali o WhatsApp, meu povo Primeira denúncia? Então vamos de denúncia Não é sobre isso É sobre tráfico de drogas Mas o pessoal já acordou Sexta-feira já está no ar aqui Bom dia, Luiz Denúncia anônima Estudo na escola Presidente Castelo Branco Aqui no São Jorge A droga rola solta lá No turno noturno Fumam nos corredores Nos banheiros da escola A diretora só faz mídia Dizendo que existe policiamento Mas nem aparecem aqui Hashtag Namira Muito obrigado pela sua denúncia, minha querida Olha só Castelo Branco não é de hoje Que acontece essa situação Ah Luiz, como é que tu sabe? Meu povo Minha mãe deu aula lá Aí não tem como mentir pra mim Minha mãe deu aula no colégio do Castelo Branco Ali no São Jorge E eu ficava lá com ela À tarde e à noite, meu parceiro Né? À tarde e à noite E eu já sei como é que funciona Esse tipo de situação, meu amigo O São Jorge já corre perigo Já é muito tempo Bocas de fumo tem lá dentro do bairro Né? Pessoa O que bastem ali, meu amigo É roubo e droga Então existe aí, né? A necessidade de um policiamento De uma ação policial Naquele bairro, naquela região Tá certo? Posso ir aqui, minha diretora? Olha só, minha gente Mais um cidadão Acaba sendo vítima da violência Que cresce em Manaus Dessa vez, lá no Malazinho Um homem tentou reagir a um assalto Né? Fez mal Fez mal E aí o que aconteceu? Ele acabou muro Encontra esses detalhes aí A Bárbara mitou os na tela do Namir Segundo informações da polícia Dois homens abordaram Cleice Omar Machado De 33 anos Na rua Bom Jesus No bairro Malazinho Na zona leste da capital Para tentar assaltá-lo Só que a vítima reagiu E acabou aí levando um tiro nas costas Segundo informações ainda da polícia Os moradores ali Que conheciam Cleice Omar Tentaram ajudar Levando ele para o hospital E pronto-socorro João Lúcio Só que, infelizmente No caminho aí Até chegar ao hospital Ele não resistiu aos ferimentos E morreu A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Esteve no local do crime E deve investigar o caso Volto com você no estúdio Atenção, meu povo Sabe por que isso acontece Muitas das vezes? Porque não tem policiamento na área Né? Porque o bandido Muitas das vezes Quando ele está esperando Ali quando ele está esperando A vítima dele Quando a polícia passa Ele já começa a tremer todinho Ai meu Deus, ai meu Deus Vão ser preso É dessa forma É por isso que a gente pede Que a viatura possa passar no local Que policiais Possam estar andando por ali Ai se vem com aquela desculpa Olha só Estamos gastando muito dinheiro Com a gasolina Já está caro Estamos gastando muito dinheiro Com a viatura Meu amigo E a moto existe pra que? A moto existe pra que? Né? Quando não tinha carro Tinha moto É? Agora só tem carro? Não acredito minha gente Nós precisamos Nós necessitamos Que a polícia possa estar nas ruas Pra ele ver esse tipo de ação Né? Porque o que acontece? O camarada paga o seu imposto Não pode ficar na frente de casa Não pode conversar com o vizinho Né? O único momento que pode conversar com o vizinho É o seguinte É dentro do pátio da casa dele Por quê? Porque tem medo de ser assaltado É gente Precisamos devolver A população Aquilo que é direito dela Segurança Segurança Alô meu secretário Vamos ajudar a população Vamos ajudar o povo de bem Ninguém aguenta mais Tanto assalto O camarada aí não teve sorte Ah Luiz Mas ele reagiu ao assalto Tá certo Reagiu ao assalto Mas por que ele reagiu? Estava defendendo Aquilo que ele Trabalhou muito pra ter Estava defendendo Aquilo que ele tinha muito Lutou muito pra ter Situação minha gente Agora nós vamos novamente Voltar pro WhatsApp Porque o pessoal acordou Olha só Ontem assaltaram o ônibus 640 Humilharam todos os passageiros E foram muito violentos Aqui pra mim Vem cá Baixinho Vem cá Deixa eu dizer uma coisa Isso é novidade? Isso é novidade Baixinho? Será que isso é uma coisa nova Rui? O que tá acontecendo aqui em Manaus? O 640 Só perde pro 560 Meu povo de assalto Só perde pro 560 Porque meu amigo O que acontece de assalto Nesse 640 É todo dia Todo dia Todo dia Minha gente E a gente pede Pra que essa fiscalização Nos ônibus Possa continuar Tá certo? Nós vamos Nós vamos com ela Minha diretora Olha só A Bárbara Mitoso Tá na delegacia Pra falar sobre um caso Que olha só Presta atenção Vou contar pra você a situação O camarada É É o do semiaberto, né? O camarada Já tinha sido preso Aí Deram uma chance pra ele Disse Vai lá Pegue lá Só Vai lá Vai lá Continua lá na rua Liberaram o camarada Pagou em liberdade Só que o camarada Ficou invocado E aí Tentou matar o sogro É Encheu o camarada De facada Bárbara Mitoso Diretamente do nono distrito Alô Bom dia Bárbara Olá Luiz Bom dia pra você Bom dia pra Os nossos telespectadores Aí do programa Na Mira Nós estamos aqui No nono distrito Integrado de polícia Onde foi apresentado Agora há pouco Mário Souza Martins Neto de 37 anos Ele que já tem 11 passagens Aí pela polícia E também Cometeu aí o crime De tentar assassinar O seu ex-sogro Um homem de 54 anos No dia 22 de junho Do 22 de junho deste ano Ele Luiz Ele estava aí foragido Tentou se esconder da polícia Mas acabou sendo preso Aí em cumprimento de mandato de prisão Na tarde de ontem Inclusive Eu estou aqui com o delegado Pablo Giovanni Que vai falar um pouquinho Pra gente aqui De como que aconteceu Esse crime Como foi feita Essa prisão Realizada Essa prisão aí Do Mário Né delegado Como é que foi Qual foi o motivo Real motivo Desse crime Ele contou Bom dia Luiz Bom dia Bom dia a todos Além desse homicídio Já em posse de uma faca Golpeou o seu sogro Por duas vezes Sendo uma delas No braço E outra no peito O seu sogro Através Seu ex-sogro Através De um pedaço De madeira Golpeou ele Também Na sua intenção De defender O Mário Foge O Mário Foge O sogro É internado No hospital João Lúcio Assim que ele é ouvido Ou ouvido Interrogado aqui Pela delegacia Representei pela prisão Preventiva Foi decretada Pelo terceiro Vara do tribunal Do júri E hoje estamos dando Cumprimento Ontem demos cumprimento A esse mandado E hoje apresentando Para toda a sociedade Ok Muito obrigada Delegado Pelas informações E olha só Nós inclusive Falamos sobre esse caso Aqui no programa Na Mira Né Luiz Você confere aí As imagens Do momento Em que O Mário Tenta matar O ex-sogro dele Um crime Realmente Tentou Cometer Um crime Bárbara Contra o seu ex-sogro Ali numa discussão No calor da discussão Como o delegado falou Um homem aí De alta periculosidade Ainda bem Que já está Fora das ruas Agora Ele vai ficar Preso Aí Né delegado Ele vai permanecer Preso Né delegado Então É o que a gente espera Que a polícia Realmente Consiga aí Prender Todas essas pessoas Que cometem crimes Como este Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Se ligue nesse rosto Vai aparecer muito aqui No programa Na Mira Vale destacar Que é com exclusividade Que nós estamos mostrando Aqui para você Ao vivo Meu povo Direto no distrito Integral de polícia Alô doutor Pablo Muito obrigado Pela sua paciência E também né Por estar aí Ajudando a equipe Do Na Mira Por receber a nossa Repórter Bárbara Mitoso E toda a equipe Lá com muita atenção E é isso meu povo Enche a tela aí Gesiel Para me ver aí Deixa eu mostrar para o povo O momento exato Em que esse bandido Né Onze passagens Pela polícia Meu povo Aí eu te pergunto Como que um camarada Que tem onze passagens Pela polícia Estava nas ruas de Manaus Circulando Né Porque eu conversei aqui Com o doutor Conversei com o doutor Até perguntei para o doutor aqui Né Uma vez que nós tivemos Treinamento aqui Eu perguntei Por que que um camarada Como esse Né De alta periculosidade Fica nas ruas de Manaus Ele me disse assim Ah porque muitas das vezes O crime Não é um crime bárbaro Porque muitas das vezes É a primeira vez Que o camarada É preso Mas aí eu pergunto Para você que está em casa Para você que está em casa Você concorda Que um camarada Que tem onze passagens Pela polícia Devia estar circulando No meio da rua aí Devia estar na mesma calçada Que eu e você Né E outra pergunta Camarada valente Foi lá para esfaquear o sogro Estava todo valentão Foi para cima do cara Assim como eu vou partir Para cima aqui do baixinho Estava aqui ó Só na porrada Aí Por que que ele fica Dessa forma aparecendo aí Né Aparecendo aí Que quebrou a coluna Que quebrou Quebrou alguma coisa Para a parte do corpo Cadê a valentia do camarada Safado Cadê a autoridade dele Cadê ele Cadê ele Com a faca ele é Ele é o cara Com a faca ele é o super homem Né É praticamente ali O Jason Aí quando chega Apresentado Ele fica baixinho Né Da parede Olha aí Ó meu Deus Fecha o olho Meu filho Isso hora mesmo Dá uma risadinha né Essa risada Que tu vai ter que dar Dentro do presídio agora Coisa linda Parece seu madruga Né Agora vai ficar Desse jeito aí Né Agora a única coisa Que você vai fazer Né É ser valente Dentro do presídio Para deixar de ser abestalhado Meu povo Obrigado pela audiência Obrigado para você Que está me assistindo Pelo Facebook E também pelo canal 10.1 Nesse momento Eu vou atender O primeiro telefonema Desta sexta-feira Alô bom dia Bom dia Meu amigo Você já está no ar Pode falar querido Eu sou funcionário De uma empresa De ônibus Sou motorista A empresa Todas elas Elas Gostam De ser assaltado Porque ela recebe O BO Além do BO Ela obriga A gente faz o BO E leva para a empresa Que o seguro Cobre todas as viagens Que a gente faz Se eu faço 5 viagens Foi assaltado As 5 As 4 O seguro Cobre 5 viagens Quer dizer Ela ganha tudo De novo Entendeu Estou entendendo Estou lhe ouvindo Joga a imagem Gisel Do assalto Aqui do ônibus Todas as coisas Lá dentro da empresa O que acontece na empresa Os funcionários Tudo Tudo é segurado Eles Obrigam a gente E o que acontece na empresa O que acontece na empresa É só isso que eu tenho que falar Estou lhe ouvindo Meu amigo Nós vamos falar sobre o tipo de escravo deles Nós vamos falar sobre isso aqui Meu querido Muito obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua ligação Olha só o telespectador Está falando Não venha dizer Que é o Luiz Está dizendo não O telespectador É que é motorista De ônibus Que é motorista De ônibus Ele está fazendo uma denúncia Muito grave Das empresas O que acontece Os funcionários assinam um termo Assinam um termo De seguro O que acontece O camarada pode ter Até cinco viagens aí É que eles conseguem cobrir Mas aí Isso daí já aconteceu Já falei com pessoas aqui em off Com motorista Já conversei Acompanhei algumas manifestações Os camaradas dizem o seguinte Muitas das vezes A empresa Cobra do funcionário Quando é preso Quando acaba sendo assaltado Pelo amor de Deus Aí o prejuízo É para o funcionário É para os passageiros Mas cai na conta de quem? Cai na conta de quem estava lá Cai na conta do motorista Cai na conta do cobrador E aí Eu te pergunto Com o salário Vou falar Com o salário miserável Que o camarada recebe Que vale se ressaltar Diga-se de passagem Meu amigo Que passa um monte de coisa Dentro da sua rota Perigo de morrer Perigo de ser assaltado É E aí Recebe um salário miserável E ainda é descontado Quando é assaltado Não é o Luiz que está dizendo não O funcionário aqui que diz Ligou para cá Ligou para cá E denunciou É Aí você vai dizer Luiz como é que tu está falando isso Por que tu está falando isso Um funcionário Ligou para cá Na verdade Um funcionário de empresa privada Que faz volta para o distrito Que está falando sobre a quantidade de assaltos Que está sofrendo E os números provam isso Os números provam que o 640 e o 560 São os ônibus que mais são assaltados em Manaus E ninguém faz nada Ninguém faz nada Parece que está todo mundo aqui Parece que ele Aquele macaquinho lá aí baixinho Aquele macaquinho do WhatsApp Tapando os olhos Né Minha gente Que situação Posso chamar a minha direita Vamos mudar de assunto aqui Denúncia no WhatsApp Pode até me arrumar aqui Olha só Mais uma denúncia aqui no nosso WhatsApp Bom dia Luiz Queria fazer uma denúncia aqui no João Paulo 2 Não tem policiamento Aqui a droga rola solto Fica um monte Na esquina E não deixa ninguém passar na rua Eles falam que a rua é deles É isso que está acontecendo em Manaus Traz para mim aqui Gisele É isso que está acontecendo em Manaus Os bandidos estão mandando nas ruas Né Aí andam armados Ameaçam as pessoas E tem a cara de pau De dizer o que? Que a rua é deles E essa situação no João Paulo Meu amigo Não é de hoje Não é de hoje Né Todo mundo sabe o que acontece no João Paulo Todo mundo sabe o que acontece Na zona leste de Manaus Todo mundo sabe Que ali é que está perigoso Está dominado pelo tráfico Né E por isso Minha gente Nós pedimos Nós pedimos Né A sua denúncia Como essa Que mandaram aqui no nosso WhatsApp Eu vou Mas eu volto Questão de minuto Você que está me assistindo pelo Facebook Continua comigo aqui Você que está me assistindo pelo canal 10.1 Volto já já Tá ok? Nós vamos abrir aqui o Facebook Rapidão Já meu povo Estou com vocês aqui no Facebook Vou abrir aqui Olha lá Essa denúncia aqui Alice Vitória Lopes Diz o seguinte Bom dia Luiz Moro no bairro Jesus me deu Ontem à noite Estávamos jantando Quando nos deparamos Com um homem Tentando pular o muro daqui de casa Quando ele viu Que não tinha como ele pular Pois os cachorros Não deixavam Só sei que teve até tiro Não sei se atiraram no ladrão Ou eles atiraram em alguém A polícia chegou Depois de horas Aqui é muito perigoso Bairro de Jesus me deu Né Eu quero fazer o seguinte Minha direita Nós vamos acompanhar Esses locais Tá bom? Tá ok Nós vamos acompanhar isso Vamos mandar uma equipe de reportagem Aonde você está denunciando Que nós possamos mostrar Lia Leão Minha amiga Muito obrigado aí Pela sua participação Todo dia Lia Leão Está aqui com a gente Tem mais gente aí Minha diretora Olha só Bom dia Luiz Anderson Anderson estava ontem também Grande abraço meu querido Marcos Santos Bom dia Luiz Manda um abraço para nós Aqui do Crespo Alô povo do Crespo Um grande abraço para vocês O Anderson Figueira Bom dia Luiz Mande um alô para mim Estou no trabalho do centro E um dos meus filhos Ah tá Tá ok Um grande abraço Para o meu amigo Anderson Figueira E também para os filhos dele Cadê? O David Anderson David E Ana Beatriz Lá no bairro do Mutirão Mutirão aqui em peso No nosso programa na Mira Olha aqui Alessandra Silva Bom dia Luiz Bom dia Alexandra Minha gente Muita gente aqui com a gente Daqui a pouco eu volto No Facebook Tá bom? Vamos voltar aqui ao vivo Para o canal 10.1 O pessoal que está me assistindo Pela televisão O pessoal que está me assistindo Tchau 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 Obrigado.